A primeira edição do programa Escola do Legislativo já tem data marcada. Será no dia 11 de abril, com a realização de um painel que visa orientar a população sobre as eleições de 2016. E os participantes são o juiz Carlos Frederico Finger, a promotora Adriana Diesel Quezani e também o chefe de cartório, Edson Borowski. Então tire suas dúvidas sobre o que será permitido ou proibido nas campanhas eleitorais. Participe você também. O painel será no dia 11 de abril, às 7 horas da noite, aqui no plenário da Câmara Municipal. O evento é gratuito e aberto ao público. O evento é gratuito e aberto ao público.